Eu continuo com o Fantoni aqui, pois teve mais um acidente na região do Vale do Mucuri, no distrito de Pedro Verciane, em Teoflotone. Uma criança de apenas 10 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. E o repórter Fantoni Pesso acompanhou esse caso e conta informações pra gente aí, Fantoni. Você mudou de local aí, me conta aí onde é que você está. Em Comércio, nós estamos no quilômetro 140 da MGC 418, próximo ao distrito de Pedro Verciane, onde o Corpo de Bombeiros registra um acidente com uma vítima fatal e duas vítimas de ferimentos. Conversar com o Sargento Christian. Sargento, qual a situação que a equipe encontrou quando chegou ao local? Nós fomos acionados na Intaflotone por um, servindo o solicitante, informou que havia um acidente grave envolvendo o caminhão. E, infelizmente, nesse acidente teria vítima fatal. Quando a gente chegou aqui na cena, a gente deparou com a equipe do SAMU, já em atendimento. Dentro da viatura do SAMU já estava ali o condutor do caminhão e a sua esposa. Ambos com ferimentos até então considerados leves pela equipe médica. E, infelizmente, quando a gente foi avaliar a cena, abaixo do caminhão havia um corpo de uma criança. Após a verificação aqui, a gente descobriu uma criança de apenas 10 anos. Infelizmente, nesse trágico acidente aí. A dinâmica que foi passada, o motorista conseguiu comentar? Pelo que a gente recolheu de informações aqui, o local já é um local muito propício a acidentes, né? É após uma curva e em uma descida. Então, tem várias curvas e uma descida muito longa. E o motorista parece perder o controle mesmo do caminhão. A gente viu aqui que é um caminhão com a carga de mamão. E a gente já percebeu que algumas outras ocorrências que a gente atendeu é uma carga que não é fácil ser transportada, que pode ocorrer estombamento mesmo. E, infelizmente, mais uma carga aqui, mais um acidente envolvendo esse tipo de caminhão e carga também. A família, o casal, foi informado da situação da filha? Sim, diante da situação, como aconteceu essa ocorrência e o corpo ficou abaixo do caminhão, então era necessário ainda chamar a perícia, é necessário... A gente vai ter que ter um suporte do caminhão guincho para levantar a carga aqui, né? Para depois fazer a retirada do corpo. Então, a gente informou o pai e a mãe também da situação. Porque, infelizmente, a situação que eles estão passando é muito pesada. Eles vão precisar recompor, porque os pais são do estado de Sergipe. Então, estão passando só o ptoflotone. Eles vão precisar de muita força ainda para dar procedimento aos demais procedimentos que virão. Então, a gente falou da situação. Infelizmente, não precisaria ele ficar no local, porque após a gente retirar o corpo, ia ser passado para a perícia e, assim, só o ptoflotone para fazer a liberação. Ele até tentou, queria ficar no local, porque ele achava que poderia ter algum sucesso de vida. Mas a gente já informou a situação. Infelizmente, houve um esmagamento, né? Então, não havia risco, não havia chance de vida nesse local. Ok. Agradecer ao sargento Cristian. Ônico Amédio, aí está a situação. Numa única manhã, dois acidentes com vítimas fatais. Um na MG 217. Em mal, a gente tinha acabado de atender esse acidente. Já fomos acionados por esse outro aqui, na MGC 418. Local de curvas acentuadas. Apesar do asfalto estar em bom estado de conservação, a rodovia foi reformada recentemente. Mas tem essas questões aleatórias, essas questões técnicas que provocam essa situação. Logo mais no MG Record, mais detalhes com as imagens de Victor Cui e Fantônio Peixe para o Balanço Geral. Está dado o recado, né? A gente lamenta aí a morte da criança, né? As pessoas que ficaram feridas. E como o Fantônio contou anteriormente, né? Então, a quantidade de mortes que tem acontecido nas rodovias aqui da nossa região. É impressionante, né? É assustador, inclusive, né?